Este é o Zap Futebol Clube, eu sou Altino Ventura Neto. Vamos começar agora uma série de aulas, analisando a Taça Libertadores da América, fase de grupos. Lembrando que ainda essa semana teremos a definição das últimas vagas na terceira fase, da Libertadores, da Pré-Libertadores, porque na semana seguinte já começa a fase de grupos. Então eu vou começar a analisar apenas os grupos que já estão fechados, cujos participantes já estão definidos. E aos pouquinhos, conforme essa semana foram definidos os últimos participantes da fase de grupos, vão fechando os outros demais grupos e eu vou fazendo uma análise em cada áudio de um grupo por vez, para ser um áudio mais tranquilo, mais amigável, para todo mundo ouvir com calma, poder fazer mais análises e dar mais informações, mais subsídios. Lembrando que na fase de grupos, em cada grupo são compostos por quatro equipes, as duas primeiras classificam para as oitavas, a terceira colocada vai para a Sul-Americana, para o sorteio que ainda vai ser definido na Sul-Americana, e a quarta equipe evidentemente está eliminada. Bom, nós vamos começar agora com o grupo C, que é o primeiro que está fechado, o A e o B ainda estão aguardando o ingresso de equipes da Pré-Libertadores. Então, vamos começar com o grupo C, o grupo C é composto pelo Penharol do Uruguai, o Colo-Colo do Chile, o Atlético-Baranaense do Brasil, o Furacão, e o Jorge Wilsman da Bolívia. Bom, para começar, temos dois campeões nesse grupo, o Penharol tem cinco títulos, são 46 participações, é o terceiro do ranking, uma das gigantes equipes do mundo, do Uruguai, da América do Sul, o Penharol tem muita história, muita tradição, muita bagagem, né, é uma equipe sempre poderosa, forte, mas, todavia, como todo futebol uruguaio, nas últimas, principalmente duas décadas, duas décadas e meia para três, talvez, as equipes uruguaias vão enfrentando dificuldades pela dificuldade econômica, o país é pequeno, a economia do Uruguai não é pujante, isso se reflete na capacidade técnica dos times, financeira, inclusive, né, e os times uruguais caíram demais no cenário da América do Sul, né, a seleção uruguaia ainda consegue manter um excelente padrão, principalmente por conta de jogadores uruguais que atuam na Europa, nas grandes ligas, né, mas o futebol doméstico não consegue manter os jogadores, o nível é muito mais baixo, e quando chegam as competições internacionais, as equipes uruguais, ultimamente, vêm sofrendo, né, tanto que você veja, o Uruguai tem cinco, o Penharol tem cinco títulos, né, começou a ganhar lá na década de 60, né, e o último deles foi em 1987, faz muito tempo, né, então, teve até uma final em 2011 contra o Santos, o Penharol conseguiu chegar, mas perdeu, foi um brilhar eco nessas últimas décadas, mas o Penharol precisa retomar seu papel na história, sua participação, né, ano passado não conseguiu passar na fase de grupos, ficou, estava até no grupo do Flamengo, vamos ver como é que o Penharol vem esse ano, é, num grupo difícil, né. O Colo-Colo já é um grande também chileno, tem um título, ganhou em 1991, são 34 participações do Colo-Colo e é o oitavo no ranking, né, você vê, já tem duas equipes entre os dez para o ranking, né, desde todos os tempos, né, nesse grupo seu, um grupo bem forte. O Colo-Colo também passa por um processo semelhante ao Penharol, né, o futebol chileno também houve um certo encolhimento no nível doméstico, e o Colo-Colo em particular perdeu espaço para a Laú e para a Católica, né, o Colo-Colo é o time de maior torcida, é o maior campeão chileno, mas nos últimos anos nem vem conseguindo participar na Libertadores, alguns anos foi eliminado até na pré-Libertadores, naquele ano para o Botafogo, o Colo-Colo ficou um pouco para trás, né, retorna esse ano, vamos ver como é que vem, né, o futebol chileno deu também uma caída, também no aspecto econômico também, não tem bons públicos, a arrecadação é bem menor, enfim, então o Colo-Colo retorna, né, enfrentando esse grupo aí com outro gigante, que é o Penharol, né, são os dois times mais tradicionais no grupo C, né, e vamos ver como é que vai se desenrolar isso aí, porque temos o Atlético Paranense, que é o terceiro time desse grupo, né, o Atlético Paranense já é o contrário dos outros dois, né, é um clube brasileiro em ascensão, né, é um clube brasileiro que vem a cada ano crescendo patrimonialmente, financeiramente, a gestão, construiu uma Arena da Baixada no final da década de 90 para 2000, enfim, já tem quase duas décadas, tem centro de treinamento, é um time que vem sendo gerido de maneira austera, sempre revelando jogadores, tem uma boa de base, vende jogadores, né, por bom preço, como é um time que não tem dívida, ele consegue arrecadar bem nas suas vendas e reforçar o elenco, reforçar a base, então assim, o Atlético Paranense é um time que vem ganhando espaço dentro do cenário brasileiro, ele veio para essa Libertadores por ter ganho a Copa do Brasil, ano passado, um título nacional, já tinha ganho a Sul-Americana alguns anos atrás também, então assim, o Atlético Paranense é uma equipe que vem fazendo boas participações, vem, como eu disse, ganhando espaço, enfrentando duas equipes tradicionais que vem tentando recuperar o brilho que já tiveram no passado, né, então é um grupo interessante sobre esse aspecto, né, o Atlético Paranense tem sete participações em Libertadores, são 54 do ranking, fez uma final apenas, né, foi o máximo que ele chegou, foi vice-campeão em 2005, quando perdeu para o São Paulo, naquela final doméstica nossa, né, então vamos ver como é que o Furacão vem, né, acho que o Furacão vai incomodar, né, apesar de ter pedido a troca do treinador, né, do Thiago Nunes e ter perdido alguns grandes valores, né, fez a final agora contra o Flamengo na Supercopa do Brasileiro, não jogou bem, né, perdeu de 3 a 0, o time mostrou deficiências, né, acho que vai precisar de contratações, perdeu muitos jogadores de qualidade, né, perdeu o Renan Nódi, perdeu o Cirino, perdeu o atacante de Marco Rubem, perdeu o Bruno Guimarães, que era o cérebro do meio de campo, perdeu o Léo Pereira, então assim, o Atlético perdeu várias peças importantes naquele conjunto, e vai precisar se reforçar, vamos ver como é que eles vão fazer, eles ainda jogaram um pouco esse ano, porque tem aquela questão de que eles não jogam o Paranaense, né, então ainda talvez não tenha dado tempo para ter uma avaliação melhor do elenco como todo, o Dorival chegou, está tentando implementar seu esquema, é um bom treinador, mas não tem grandes conquistas na carreira, vamos ver como é que precisa enrolar. E o último time desse grupo C é o Jorge Wilsman, o Jorge Wilsman é um clube tradicional também da Bolívia, tem 20 participações, ele é grande, pode ser considerado grande, ocupa o ranking 45 na Libertadores, o Jorge Wilsman tem uma questão interessante aqui, ele joga em Cochabamba, é uma equipe de Cochabamba, tem altitude, né, então lá tem o fator altitude a seu favor, o Jorge Wilsman costuma se beneficiar e atrapalhar os adversários, né, o fator altitude é sempre um temor para alguns clubes, exige uma preparação específica, alguns jogadores sentem, a bola fica mais rápida, o cansaço se acelera, falta oxigênio, né, então veja, o Jorge Wilsman nesse grupo, acho que não passa, né, é um grupo muito pesado, é difícil para o Jorge Wilsman, mas eu acredito que ele consiga tirar ponto de algumas equipes jogando em casa, e isso vai ser decisivo para a formatação e a definição de quem passa de fase, né. Eu vou apostar nesse grupo C, acho que passa o Furacão, né, que principalmente tem um fator caseiro, joga em casa com muita pressão, muito forte com a torcida, acho que o Atlético-Planense tende a passar, e vou apostar no Penharol passando também, acho que o Penharol passa, e o Colo-Colo para mim fica em terceiro e vai para a Sul-Americana, e o Jorge Wilsman fica na lanterna. Bom, são essas as minhas avaliações do Grupo C, vão lá vocês, deixem sua opinião, o que vocês acham, quem passa, quem fica, e até a próxima, galera. Forte abraço.